Pessoas disseram, Jairo, não incomodes mais o mestre, a sua filha morreu. Quer dizer, pessoas que não têm fé, pessoas que querem dar más notícias para você, mas Jesus não aceitou aquela informação, falou assim, não dê ouvidos a essa informação. Sua filha não morreu, ela está dormindo. E ele continuou, chegou lá, estava uma gritaria, uma gritaliada, uma confusão geral na casa dela, na casa dele, pessoas chorando porque a menina de 12 anos tinha morrido. E Jesus falou, uai, que bagunça é essa aqui, por que chorar desse tanto? E o povo começou a caçoar e rir de Jesus. Mas Jesus falou, ela não morreu, ela está dormindo. Jesus mandou sair todo mundo, todo mundo que não tinha fé, todo mundo que caçoava dele. E quem que ele levou lá? Só os pais da menina que foram procurar ele, que tinha fé. Sabia que ele poderia resolver o problema. E mais Tiago...